Olá, bom dia! INSS vai dar prioridade na análise de benefícios de moradores das áreas atingidas pelas chuvas na Bahia. Força Aérea Brasileira transporta ajuda humanitária aos municípios afetados pelas enchentes. Governo aumenta repasse de recursos para tratamento de pacientes que fazem diálise pelo SUS. O Brasil em dia desta quinta-feira, 30 de dezembro, já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e nossas redes sociais. O INSS vai dar prioridade na análise de benefícios de moradores das áreas atingidas pelas chuvas na Bahia. Segundo o governo, no primeiro momento, a ação será em 48 agências dos municípios mais afetados, com apoio de servidores de outras regiões do país. São mais de 46 mil pedidos de benefícios, mais da metade para idosos e pessoas com deficiência. E a Força Aérea Brasileira está fazendo transporte da ajuda humanitária aos municípios atingidos. Nesta quarta-feira, a FAB levou 46 militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, além de equipamentos, colchonetes, cestas básicas, materiais de higiene, roupas e águas. Desde o início da situação de calamidade, a aeronáutica já transportou mais de 70 toneladas de materiais nas aeronaves e também por meio terrestre. O Ministério da Saúde vai aumentar o repasse de recursos para o tratamento de pacientes que fazem diálise. A medida vai beneficiar mais de 184 mil brasileiros. Cerca de 10% da população brasileira adulta tem doença renal crônica em diferentes estágios, segundo o Ministério da Saúde. Diabetes, pressão alta e obesidade são as principais causas. E quando a doença evolui e os rins param de funcionar, o paciente precisa fazer diálise. Com a nova portaria do Ministério da Saúde, os valores repassados às unidades de saúde para este tipo de tratamento vão ser reajustados. A medida beneficia cerca de 184 mil brasileiros que estão passando por algum tipo de terapia renal substitutiva, ou seja, com o uso de máquinas para suprir a função dos rins na filtragem do sangue. Atualmente, 723 estabelecimentos oferecem esse tipo de serviço pelo Sistema Único de Saúde. Em média, o Ministério da Saúde repassa a cada ano mais de 3 bilhões de reais para os procedimentos de diálise no SUS. Esse valor deve aumentar em 400 milhões por ano com a nova medida do governo. Temos esse olhar para que as clínicas sejam sustentáveis. Queremos capilarizar cada vez mais o sistema de terapia renal substitutiva para evitar que brasileiros possam ter grandes deslocamentos. Enfim, vamos trabalhar juntos para melhorar esse cenário. O Brasil em Dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil. Hoje, o entrevistado é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Acompanhe. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente dessas operações conjuntas que foram feitas com o Ministério do Meio Ambiente no combate ao desmatamento na Amazônia. Conta um pouquinho para a gente como foi esse trabalho em 2021. É um trabalho muito importante, o governo unindo forças, os dois ministérios atuando juntos na região amazônica, na região do Pantanal, uma região de difícil atuação do governo brasileiro. Sabemos das dificuldades que a região impõe, a dificuldade logística, de pessoal. Então, a gente uniu forças. Como eu disse na última entrevista, subimos para aquela região norte com toda a força do Estado, com a Força Nacional, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, integrado com as polícias estaduais. Acho que é a primeira vez que o Estado brasileiro realmente está totalmente presente naquela região. As Forças Armadas já vinham fazendo um trabalho belíssimo ali de combate ao desmatamento. E eu acho que essa parte da segurança pública junto com o meio ambiente veio para somar esforço e a gente ter resultados melhores, resultados que o Brasil merece. Quais as ações que estão sendo planejadas para 2022 nesse sentido do desmatamento em relação à Amazônia? Exatamente. A manutenção dessas forças de segurança naquela região. A gente tem a ideia de criar algumas bases permanentes na região norte, inclusive ideias de novas bases fluviais, que a Polícia Federal já tem algumas bases ali. A questão dos rios ali é muito importante para o controle de toda a região. A Operação Guardiões do Bioma, que inicialmente teve um viés voltado para o combate às queimadas, que o Brasil tem esse problema anualmente, a gente mudou esse viés um pouco. E agora Guardiões do Bioma, fase 2, vem para o combate aos crimes ambientais, ao desmatamento naquela região. Está sendo feito todo um planejamento. Nesse ano de 2021 foram mais de 8 mil policiais trabalhando nessa operação. 60 milhões de reais investidos. E nos próximos anos, principalmente em 2022, a gente quer começar novamente com força total para que os números melhorem e para que a gente realmente consiga fazer um trabalho eficaz de combate a esses crimes. O Ministério teve toda uma preocupação nesse ano em combate ao crime organizado, né, ministro? É, sem dúvida. Eu acho que uma das principais funções aqui do Ministério da Justiça, uma das principais atribuições é estruturar as polícias, estruturar essa rede de combate ao crime organizado no Brasil. A gente procurou ajudar na aquisição de equipamentos, na realização de cursos para os policiais. Realizando operações integradas também, voltadas para essa finalidade. Eu acho que a gente teve bons números e excelentes resultados aí ao longo do ano de 2021. E o que é apreendido, né, dessas operações que são feitas, a gente viu que foram realizados leilões. Isso é um benefício muito grande também no final, né, ministro? Essa é uma visão que a gente traz da Polícia Federal. A gente começou com essa visão alguns anos atrás, acho que há muitos anos atrás, o tempo passa rápido, que a gente chamava de visão capitalista de combate ao tráfico de drogas. Hoje a gente usa essa visão capitalista de combate ao crime organizado, que é tirar o dinheiro do tráfico, vender esses bens e usar esse recurso contra o próprio tráfico, contra o próprio crime organizado. Então a realização dos leilões é fundamental. Nós demos um upgrade aqui no Ministério muito grande. Para você ter uma ideia, no ano de 2019 foram realizados 19 leilões, no ano de 2020 acho que 120 e poucos leilões e agora foram mais de 230 leilões. Então isso é muito importante, é você girar, fazer o ciclo girar e pegar esse recurso e trazer de volta para as polícias, para a repressão, para a prevenção aos crimes e principalmente ao crime organizado. São muitas as responsabilidades do Ministério que o senhor está à frente e uma delas, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que o presidente Bolsonaro acertou ao trazer técnicos para os ministérios. Isso é uma prevenção inicial da corrupção. E por parte do Ministério da Justiça, aqui a gente faz o trabalho repressivo, em especial com a Polícia Federal. Foram mais de 150 operações até a presente data, o que dá uma média de quase duas operações, uma operação dia sim, dia não, dia sim. A cada dois dias, uma operação de combate à corrupção no Brasil. Eu destacaria que em 2021 nós fizemos um trabalho muito forte, voltado para o desvio dos recursos que o governo federal mandou para os estados para ser investido na prevenção e combate à Covid, o que é uma covardia com a população. Foram mais de 220 municípios com operações da Polícia Federal para evitar, para coibir, para reprimir os desvios dos recursos destinados para a Covid. Um absurdo, mas o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, tem trabalhado muito firme nisso, no sentido de cumprir essas buscas, prender essas pessoas e responsabilizar quem tira esse dinheiro da finalidade para a qual foi colocada. Combate ao desmatamento e desativação dos lixões a céu aberto. Essas são algumas das ações do governo federal anunciadas este ano na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Com a maior biodiversidade do planeta, o Brasil tem trabalhado para se tornar a principal potência verde mundial. Entre as ações do Ministério do Meio Ambiente para alcançar essa meta está o Programa Nacional de Crescimento Verde, um plano para reduzir emissões de carbono, conservar florestas e incentivar o uso racional de recursos naturais com geração de emprego e renda. O país também tem intensificado as ações de combate ao desmatamento. Só em 2021, o governo investiu R$ 235 milhões na fiscalização ambiental. Como resultado, o mês de novembro registrou a menor área de alertas de desmatamento na Amazônia desde 2015, quando as informações começaram a ser computadas. Uma queda de 19% em relação a novembro de 2020. Onde nós conseguimos chegar e realizar a fiscalização conforme planejada, o desmatamento reverteu em alguns lugares em 60%, em outros em 40%. Os resultados estão começando a aparecer agora, nesses últimos quatro meses, e nós devemos caminhar mais contundente, de forma mais integrada, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Ministério do Meio Ambiente, para atingir os objetivos que todos nós queremos. O governo federal atuará de forma contundente em relação aos crimes ambientais e, além dos crimes ambientais, todos os crimes que ocorram no território. Os resultados alcançados pelo país até aqui, como a recuperação de 163 mil quilômetros quadrados da Amazônia Legal em 2020, a desativação de 20% dos lixões a céu aberto e uma matriz energética 84% renovável, foram apresentados no mês passado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Glasgow, na Escócia. Na COP26, o Brasil também anunciou metas importantes, como zerar o desmatamento ilegal até 2028, reduzir em 50% a emissão de carbono até 2030 e zerá-la até 2050. Segundo o ministro do Meio Ambiente, o Brasil é parte da solução para superar o desafio global em busca de uma nova economia verde. Achar uma solução não só para o Brasil, mas uma solução que atenda a todos os países que têm vários desafios ambientais, cada um com o seu, mas que nesta nova direção de uma oportunidade de crescimento verde, talvez a gente consiga superar o desafio de reduzir as emissões de gás de efeito estufa e atingir a neutralidade de carbono que todos desejam. Como a gente viu na reportagem, o Brasil assumiu compromissos na Conferência sobre Mudanças Climáticas. Nosso comentarista Ricardo Caldas explica esses compromissos. Os países desenvolvidos queriam evitar qualquer tipo de compromisso de redução, especialmente os Estados Unidos, enquanto que os países europeus aceitavam um acordo nesse sentido. Já os países de desenvolvimento chegaram na COP com o desejo de não ter nenhuma obrigação de redução inicialmente, o que dificultava naturalmente as negociações. No entanto, foi possível chegar a um acordo baseado no princípio de que cada país faria o seu próprio compromisso de redução. Nesse sentido, o Brasil apresentou o seu compromisso, que foi justamente de reduzir em 50% a emissão de gás de efeito estufa até 2030, aumentando, portanto, a sua meta, que era de 43% de redução até 2030. Além disso, o Brasil procurou assumir uma posição de liderança nessa área, especialmente porque o Brasil sempre foi considerado um grande negociador e um importante partícipe dessa reunião. Como resultado, o Brasil acabou participando ativamente da negociação do texto final, chamado de Pacto de Glasgow, e o Brasil também avançou nas suas posições. Além da questão do gás efeito estufa, o Brasil também se comprometeu em zerar o desmatamento ilegal até 2028. Além disso, o Brasil também se comprometeu em restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030. Também, no mesmo ano, tentar aumentar a participação das chamadas energias renováveis em cerca de 50% da sua matriz energética e recuperar em torno de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. Além disso, o Brasil está com o compromisso e está atuando no sentido de aumentar a participação da malha ferroviária, considerada menos poluente e menos prejudicial ao meio ambiente, para que ela chegue a um nível maior. Atualmente, a malha ferroviária responde por cerca de 20% do sistema de transporte do Brasil, mas o governo brasileiro está trabalhando para que ela chegue a 40% nos próximos anos. E agora, uma última notícia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. O pagamento do novo programa, com o valor mínimo de R$ 400, começou agora em dezembro. A gente fica por aqui, para você um ótimo dia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto